Oi pessoal, quem é o canal? Bem alto, fala. Quem é o canal? Se inscreva no... Canal! Calma, calma. O que nós vamos fazer hoje? O que você tem aí hoje? Balões. Muitos balões. Que cores que eles são? Não, não, ainda não. Ainda não. Um de cada vez nós vamos fazer, né, filho? Qual que você quer estourar primeiro? Que cor que ele é? Qual cor? O orange primeiro? Vamos ver que surpresa que tem dentro desse? Então estoura o balão. Pega sua espadinha e... O pai. O pai vai estourar? Por quê? O Adam não quer estourar? Não. Por que que o Adam não quer estourar? Eu tenho medo de barulho. Você tem medo de barulho? Sim. Ainda tem medo de barulho? Sim. Mas agora você já tá grandão? Não precisa ter medo? Precisa, sim. Precisa? Precisa. Ei, conta... Eu tenho medo. Tá, e conta pros seus amig... Não, ainda não, calma. Conta pros seus amiguinhos a novidade. Que você começou aí na... Na escolinha. E tá legal? Não, não. Tá legal a escolinha? Você tá gostando? Você já fica lá sozinho? Fica? Não. Não? Não. Tá, então vamos estourar os balões. Caiu um. Que maluco. Vamos estourar o red. Então, vamos? Que cor que é esse? Red. Então vamos. O Adam estoura. Vai estourar. Então põe ali. Vamos ver o que tem de surpresa dentro. Vamos estourar o balão. O pai vai ajudar o Adam. Tirei. Pega o balão ali pra eu estourar. Segura. Segura o balão. 3, 2, 1, and go. And. Olha o que tem dentro desse. O que veio dentro? Mostra aqui pro pai. Um skatezinho. Deixa eu ver. Uau. Quero ver. Um skate. Olha que legal. Entendi. Uau. Muito massa esse skate, filho. Ó. Qual que nós vamos estourar agora? Que cor que é esse? Blue. Qual que você quer estourar? Blue ou purple? Primeiro. O? Purple. Vamos estourar o purple. Então o Adam estoura o purple. Pai. Pai, então se segura pro pai. 3. Eu não quero segurar. Não? Tá. Então você conta. 1, 2, 3, 1, and go. Go. Uma bola. Uma bola. Uma bola de... O que que é essa bola? Deixa eu ver. É uma bolinha de futebol pequenininha. Ai, que bonitinha. Deixa eu ver. Que legal. Lindinha. E agora vamos ver os outros balões. Qual que você quer estourar agora? Que cor? Esse. Que cor que é essa? Blue? Vamos estourar o blue, então. Poim, poim, poim. Vamos segurar o blue. Segura o blue pro pai. Não? O pai segura? Por quê? A espada azul, né? Ah, tem uma espadinha blue. Não é com essa. Ah, não? É com essa. Tá bom. Vamos estourar o azul com a espada azul. Com a blue, né? O que será que tem... O que será que tem dentro desse balão? O que que tem aqui, será? Não sabe? Não? Então conta pro pai. Um. Não. Um. O que que tem dentro? O que que tem dentro, será? Vai, vai. Tem que ver? Vamos estourar. Um. Dois. Três. Três. And. Um. Olha o que que caiu. O que que é isso? Um cachorro. De brinquedo. Vamos ver. Eu acho que ele funciona sozinho. Vamos ver. O que que ele faz? Vamos ver. Ah. Ele pula. Aqui, ó. Põe. Ele é maluco. Ele fica andando sozinho. Vamos ver. É um cachorrinho. Deixa eu ver, filho. Mostra pro papai. Ah, que lindo. Deixa eu ver. Um. Pai. Uau. Que bonitinho. Esse é um cachorrinho. Agora a gente tem mais quatro cores aqui. Qual que nós vamos estourar agora? Um. Dois. Três. Dois. Isso. Qual? Esse? Qual que cor que é essa que você tá na mão? Vamos jogar. Uhul. Uhul. Agora vamos estourar. Vamos ver o que que tem dentro. Vamos estourar esse. Que cor que é esse? Um. Um. Dois. Gol. Plum. O que que caiu, ó? Caiu pra cá. Ah, que que é isso? Esse também caiu. Esse também tava dentro. O que que é esse? Ah, é um lança-passarinho. Olha que brinquedo legal. Você encaixa o passarinho aqui. E agora o que que ele faz? Jogou no pai, tá maluco? Que legal. Vamos colocar de novo. Aê. O que que ele faz? Tá doido? Passarinho tá doido. O passarinho tá doido? O passarinho tá doido? Estourar. Não, não, não. É o que? Três. Não, não, não. A gente tem que ver a surpresa. Não tem que ver. Não tem que ver? Vamos, 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 vamos estourar. Você vai no banheiro se esconder? Sim. Mas e os outros você tava escutando? Você não tava com medo? Tava sim. Tava com medo? Tava. Ah. Tá, então vai lá que o pai estoura. Posso estourar? 3, 2, 1, and go. Inscreva no canal. Se inscreva no... Canal. Isso, eu falo. Bye, bye, pessoal. Bye, bye, pessoal.